A indústria piauiense está registrando uma alta, uma recuperação de suas atividades. Sobre esse assunto eu converso a partir de agora ao vivo aqui em nossos estúdios com o presidente do CIEP, que é o Centro de Indústrias do Estado do Piauí, Andrade Júnior. Muito boa tarde para o senhor e seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo bom. Vamos conversar um pouquinho sobre a indústria e nossas perspectivas para esse ano de 2021. Que bom. Está confirmado realmente esse reaquecimento das atividades industriais aqui no Piauí? Bem, depois que a gente sofreu aquele momento lá da paralisação das atividades aqui no Piauí, aquele fatídico dia 21 de março e até julho, nós tivemos nossas atividades todas paralisadas, a não ser aquelas consideradas essenciais. Sim, claro. Mas temos observado, nós temos dentro da indústria, a nossa CNI, ela tem um dado interessante que é o índice de confiança do empresário industrial. E ele tem se mostrado positivo, ele está, na verdade, batendo um recorde agora em dezembro, de otimismo tanto no cenário nacional como em suas próprias empresas. Isso demonstra, sim, que o empresário está confiante nesse ano que se inicia. Agora em janeiro, saiu recentemente, antes de ontem, esse índice, ele caiu um pouquinho, dois pontos, mas ainda está acima de 60, que denota ainda esse otimismo ainda presente. Mas representa aí essa pequena queda um pouquinho dessa preocupação com essa possível segunda onda que nós ouvimos falar, que a gente realmente tem que nos preocupar, porque estamos preocupados com uma possível paralisação que a gente já pensa de início, já te digo, a gente acha desnecessário para o setor industrial. Aproveitando justamente essa sua fala, presidente, eu gostaria de lhe perguntar, durante este período de reabertura das atividades industriais aqui no estado do Piauí, foi possível observar que é possível se manter a indústria funcionando em contexto de pandemia? As medidas que foram apresentadas para se conter a evolução da pandemia são suficientes para garantir a segurança dos trabalhadores e, é claro, o funcionamento da nossa economia? Boa pergunta. Quando nós propomos para a prefeitura e o estado a volta das atividades industriais ali por volta de maio, meados de maio, início de junho, nós vimos um plano e esse plano realmente se configurou eficaz agora na sua utilização depois da nossa volta. Então, não vimos nenhum motivo. Sim, eu acho que devemos manter o distanciamento social, devemos manter a questão da higiene, da limpeza das mãos, usar álcool gel, devemos evitar aglomerações. Com certeza, esse é um pedido, inclusive, que eu faço a toda a sociedade piauiense, que a gente evite aglomerações para que a gente não tenha que voltar àqueles transtornos de parar empresas, de perder empregos, que estamos recuperando os empregos agora, nesses últimos cinco meses. Tivemos meses de crescimento na atividade industrial. Você tem uma ideia? A atividade industrial está no mesmo nível de pré-pandemia de fevereiro. Olha que bom. Isso é muito interessante. Então, nós temos que ter esses cuidados. Agora, paralisar a indústria é desnecessário que nós aprendemos. Além de termos planejado, agora sim, temos na prática esses cinco meses convivendo com todos esses critérios de proteção dentro da planta, dentro de nossas fábricas. Então, não tenho dúvidas que a gente pode sim ficar as indústrias trabalhando e a gente mantendo esse vírus longe dos trabalhadores e longe das empresas. E, de uma forma geral, quais são as expectativas da indústria piauiense para o ano de 2021, presidente? Bem, como eu falei há pouco, o 2021 se mostra, nós tivemos um PIB aí que ainda vai ser declarado, mas um PIB de 2020 negativo de 4%. A nossa indústria já prevê um PIB positivo em torno de 3,5% para 2021. Então, nós cremos, no ano de 2021, muito virtuoso e um ano que a gente vai recuperar os empregos que nós perdemos no ano passado. Eu não tenho dúvidas que vai ser um ano de volta do crescimento, de volta na geração de emprego e da renda. Não tenho dúvidas disso. Que bom. Esperamos que realmente essas previsões se concretizem, que realmente a nossa economia continue girando em um contexto tão perigoso, tão preocupante como este de pandemia do novo coronavírus. Mas, é claro, nós estamos aprendendo a lidar com este novo vírus, estamos nos conhecendo, mas, é claro, é preciso colaboração da nossa sociedade. Que bom saber que as perspectivas são boas e, é claro, muito obrigado pela sua participação. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Muito obrigado. Até mais. Só tem algum recado para o nosso industrial? Não, só quero dizer ao industrial piauiense e aos empresários que a gente arregasse as mangas. Sabemos de muitos planos de expansões na indústria, nas empresas. Então, é a hora da gente colocar esses planos em ação. O otimismo, ele gera esse movimento, esse círculo virtuoso interessante na economia. E eu creio que é a hora agora de pôr os planos em prática. E vamos crescer, sim, em 2021. Obrigado. Boa tarde para o senhor. Até o nosso próximo encontro. Até a próxima.